Olá pessoal, meu nome é João Serafini, sou professor aqui no Estúdio Online. Hoje o tema é webdesign e a gente vai falar hoje de usabilidade. É um assunto que as pessoas pouco dão importância. Na verdade, alguns elementos funcionais da usabilidade são aplicados de uma forma processual, ou seja, é normal no nosso trabalho do dia a dia. Mas a gente vai falar hoje de alguns pontos que você não pode esquecer quando for programar ou desenvolver um site para a sua empresa, para o seu cliente ou para você mesmo, tá? O primeiro ponto é o design responsivo. O que é o design responsivo? É o design que se adapta a todos os dispositivos móveis, seja celular, tablet, PCs de larga escala ou de tamanho médio. O importante é que isso aconteça porque você beneficia uma boa experiência do seu usuário aonde quer que ele queira acessar o seu site. A segunda coisa que a gente precisa entender é em relação à experiência personalizada. O que seria experiência personalizada? Você precisa entregar conteúdos que, de fato, são relevantes para aquele público que você vai servir de informação. Por exemplo, se a sua empresa é de construção, você tem que se focar naquilo que é importante para você e para o seu público a ponto de você ajudá-lo a ter uma boa experiência no site. São informações sobre histórico, missão, visão, tipos de clientes que já atendeu, tipos de produtos que já desenvolveu, clientes. Tudo isso faz com que a pessoa tenha um melhor conceito, evidentemente, focado para o seu negócio. A terceira coisa são os vídeos. Pessoal, o vídeo é muito importante porque ele, em um minuto, resume o que três ou quatro textos de uma página consegue falar. Então, use e abuse dos vídeos. Porque isso vai, além de agregar um grande valor na sua página, vai fazer com que você tenha um outro salto de qualidade na experiência que o usuário vai ter na sua página. O quarto ponto, e não menos importante, é o mapa do site. Por que você deve fazer o mapa do site? Porque você vai simplificar processos para que a pessoa consiga navegar no seu site de uma forma eficiente, objetiva e bem clara para que ela possa consumir a informação que você quer. Pensa numa coisa, se você vai receber uma pessoa na sua casa, o que você vai fazer? Você vai organizar, por exemplo, uma mesa de lanche, alguma coisa, de uma forma que a pessoa nem pense muito. Ela vai pegar o que ela quer e pronto. É mais ou menos a mesma coisa. Você tem que servir uma mesa, entre aspas, de conteúdo, que a pessoa apenas olha e veja, é isso que eu quero, aquilo que eu quero e ela consuma bem. E uma forma de você fazer isso é um mapa do site. Pode ser, até na arquitetura de informação a gente erva esse conhecimento, a gente fala do sitegrama. Se você quiser dar uma bugada aí, procura sitegrama. Você pode fazer um estudo prévio, através desse documento, para que você possa estudar e sintetizar da melhor forma possível, como desenvolver esse mapa do site. E estabelecer prioridade de navegação é o último ponto e é não menos importante também, porque você não deve colocar no seu site coisas num espaço misturado. Você vai priorizar aquilo que é mais importante. Então, por exemplo, se você fizer uma landing page, que é uma página de venda, você vai concentrar no início a mensagem principal do que aquele produto, aquele serviço tem como objetivo. E um vídeo, um formulário, uma caixa, para que você favoreça o objetivo da landing page, que é a conversão. Se for numa página institucional, você vai se preocupar em destacar o conteúdo de destaque que você tem para a empresa existir. Por exemplo, o produto que ela fornece, os destaques, a autoridade por prêmios que ela conquistou, enfim. Se for, por exemplo, um portal, você tem que falar das notícias mais importantes acima e assiste sucessivamente. Então, dê prioridade para o seu conteúdo. A gente está falando de usabilidade. Usabilidade é o conforto que a pessoa vai ter quando ela entrar no seu site, para que ela dizer, puxa, minha experiência nesse site foi legal, porque eu vi e li aquilo que eu precisava. É nisso que você tem que focar sempre no desenvolvimento do seu site. Então, pessoal, nós vamos fazer novas dicas. Fique ligado e a gente se fala logo, logo. Até a próxima e tchau. Fique ligado e a gente se fala logo, logo. Fique ligado e a gente se fala logo, logo.